Sorocaba poderá receber projetos de revitalização em praças e espaços públicos. E tudo com realmente muita tecnologia e boas ideias. Aliás, sobre isso, eu converso com o renomado artista e designer, o alemão Hans Donner, que está aqui ao meu lado. Como vai? Seja bem-vindo. Alemão não, só de nascimento. Porque de coração sou brasileiro, tá? Tá tudo tempo aqui, né? Eu tô completando 50 anos. Daqui uma semana, que eu botei a primeira vez o pé no aeroporto Galeão no Rio para iniciar uma viagem que eu acho que poucos designers no mundo viveram. Certo, é verdade. Então, esse é um privilégio. É muito bom, é uma coisa fantástica. E vida inteira, né? Em relação a tudo isso. Mas nos conte detalhes desta ideia de renovação de espaços públicos, de revitalização de praças. Qual seria? Seria mais ou menos o que eu sempre fazia dentro da tela, invadindo a casa de milhões de pessoas, colocando beleza, colocando design. E agora surgiu um convite, nascendo aqui, em Sorocaba, para fazer design e beleza, fazer parte de revitalizar lugares que merecem ganhar mais beleza. E como o privilégio meu é de fazer um toque de design, eu acredito que vai ter uma chance de trazer iniciativa privada, trazer pessoas que têm interesse de assinar juntos, porque, obviamente, só com recurso público, dificilmente se consegue agitar tudo. Agora, a partir do momento que você tem uma janela, como se fosse uma chamada, como as mídias, ao longo dos parques, na cidade, vão poder explicar como é que um lugar abandonado, vamos pegar o caso de uma pista de skate. Isso foi o ensaio. Um parque de skate, completamente abandonado, eu vi as imagens. E, em pouco tempo, se transformou num espetáculo. E isso é exatamente a ideia. Isso foi um ensaio. Como é que... Acho que nós temos o Parque das Águas aí. Tem o Parque das Águas aí, Paulota? Pode pôr. Provavelmente. Provavelmente a gente tem algumas imagens aí para dar uma ideia. Olha lá. Olha que lindo. A ideia. Agora, imagina essa imagem antes. Era simplesmente lodo, era grafiteiros sem qualidade fazendo parte desse visual, que agora é um troço que, primeiro, a galera curte, se ocupa, faz o que quer, e isso tudo associado a um projeto que se chama Go. Go para transformar não só uma pista de skate, mas transformar esses lugares públicos como os melhores parques. Eu acho que já tem uma série de parques em questão. Então, esse projeto do Parque das Águas, da pista de skate, foi a sua ideia já implantada? Não. Na realidade, eu só faço parte de embelezar e dar um toque de design. Sim. A ideia pessoal de mídia aqui de Sorocaba, que elaborou isso minuciosamente. Entendi. Nessa fase, inclusive, foi necessário fazer... Esse projeto precisava a liberação, porque você não consegue simplesmente chegar numa praça e dizer agora eu vou trazer uma empresa tal para fazer o apoio e ainda ter a placa dizendo que ou mídia e movimento para mostrar que isso é um caminho como se pode cuidar da cidade toda. Quer dizer, esse projeto, essa abordagem recria o ambiente e contribui para a renovação estética e funcional dos espaços? E manter ele com beleza, com função e com tudo. Então, é uma coisa sensacional. Eu acho que deve ser feito no mundo, porque no mundo merece beleza. Que legal que está começando por aqui, né? Inovação. E você está vindo aqui ao primeiro impacto para anunciar para toda a nossa grande audiência. As vantagens de um projeto como esse, Hans? Que as pessoas que vivem na cidade têm o direito de curtir lugares públicos e ainda, esse é um detalhe que quase esqueci, que na realidade o que vai entrar mesmo em termos de toque meu é um visual, um símbolo que representa tempo, porque tempo é a coisa mais importante na nossa vida e que ele constantemente, não marca só a hora, ele traz a lembrança do que beleza, fluidez e design, esse é o projeto, difícil, falando é difícil, porque é um projeto muito revolucionário, mas que vai transformar o lugar onde se revitaliza, onde melhora a vida das pessoas, numa cara do futuro. Sim, e nós temos também... Desculpe, Sorocaba pode ser a primeira cidade onde esse visual do tempo, essa missão da minha vida, que vai muito além das telas de televisão, muito além de aberturas e vinhetas, de décadas, vai ser uma... Olha que coisa linda. Enquanto eu estava trabalhando para a televisão, que eu saí dois anos atrás desse paraíso, agora o design meu está indo para a rua. Que bom. E cada vez mais as pessoas... São ótimas ideias. Isso é fantástico. Fantástico. Aliás, nós estamos vendo aqui o Parque do Campolim, o Parque do Campolim está inserido a esse projeto. Esse parece que vai ser o primeiro grande, porque pelo que vi ontem à noite, ontem à noite cheguei e fiz a volta toda, quase um quilômetro de subir, descida pelas águas, etc. E aí vai ser provavelmente depois do nosso projeto Embrião, que foi do skate. Do skate no Parque das Águas, e agora o Parque do Campolim. Aí vai para o coração. Aí vai para o coração da cidade. E outra coisa, é o cartão postal da cidade, né? Imagina. É lindo lá o Parque do Campolim. E isso vai ser visto não só pela cidade. Não, mas vai ficar mais bonito ainda. É, a mídia vai saber, porque isso vai espalhar e dizer, o pessoal vai dizer, caramba, Sorocaba. Quer dizer que o senhor vai deixar o Parque do Campolim mais bonito do que já é? Não sei, mas eu acho que em geral, eu sempre consegui dar um toque de mais beleza. No final, o meu trabalho todo, a toda a minha vida, é fazer o que o próprio Dostoyevsky dizia, o Dostoyevsky só falava uma frase. O único jeito do mundo sobreviver é pela beleza. Ótimo. Vamos começar em Sorocaba? Claro, lógico, tem que começar aqui. Dá aula. Eu acho que vai dar para a gente ver as ideias do projeto, né? Porque vai dar assim, está logo depois aí, essa é a pista de caminhada do Parque do Campolim, você está vendo, é muito bonito lá. E a gente vai mostrar também, Hans, um projeto, uma ideia do que seria a atuação de vocês no Parque do Campolim, né? É mesmo? Isso, vai, vamos mostrar. E agora, eu gostaria até que o senhor pudesse explicar alguma coisa. Eu não sei se o senhor já fez algum piloto, alguma coisa, já esboçou alguma coisa, mas vamos mostrar uma ideia do que seria o Parque do Campolim com esse projeto sendo aplicado. E eu posso te confessar, e todo esse projeto foi elaborado pelos meus parceiros. Sim. O Márcio e toda a estrutura que teve a ideia do Gol, de fazer isso se espalhar dentro de uma cidade. Olha lá, espaço pet. Pronto. Todos esses lugares, obviamente, que já tem a base maravilhosa, mas você vai colocar mais vida, mais beleza e mais funcionalidade. Então, acredito que esse é o momento. Espaço para eventos. Você, remodelado, o que mais? Agora só falta uma coisa, sabe o quê? Ontem eu trouxe, eu sou assim mesmo. Quando surgia essa possibilidade, já comecei logo a simular. Comecei no computador a fazer mais ou menos como seria esse visual dos anúncios, da parte onde os patrocinadores vão assinar. Só que isso, obviamente, não está aqui, está no meu iPad. Está no seu iPad. Mas na próxima vez que eu vou encontrar com você, nós vamos mostrar, de fato, como é esse design. Manda para a Fernanda Buratini. Olha, enche tela aí. Pronto. Olha que bonito esse espaço aí lá no Parque do Campolim. É futurista também, né? Olha lá. E no final, todo o meu design sempre apontava para o futuro. É. E eu achei que isso é o encontro onde, de fato, beleza e tecnologia. Que a cidade de Sorocaba realmente receba essa melhoria, porque vai ser um exemplo, né? Vai ser um case de sucesso aqui. Vai ser maravilhoso para mim estar junto. Bom, o senhor criou muitas vinhetas no formato 3D, né? E hoje, como é que o senhor vê a chegada da inteligência artificial? Olha, você sabe que as pessoas sempre me perguntam, como é que você imagina o futuro? Engraçado, porque todo mundo vê o meu trabalho, seja que for design de tempo, etc. Como é que vai ser daqui a mil anos? Daqui a dez anos? E eu sou um cara que vive tão intensamente todos os dias, que eu não estou muito pensando no futuro. Eu estou pensando no dia de hoje, por mais que meu design é do futuro. Óbvio que o mundo nem sabe ainda como administrar, como fazer isso ser bom e não ser problema. Sabemos que, obviamente, algumas profissões vão ter que se adaptar. Certo, é. Inclusive de designer. Sim. Mas isso está escrito em outra dimensão. Não dá para fugir da inteligência artificial. Não dá para andar macharré. É, não dá. Bom, o Hans Donner, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos aqui dar uma olhadinha aqui no nosso cenário virtual. O que você achou, hein? Olha que lindo. A prefeitura ali, ó. E está lá. Aliás, eu que fiz lá uma simulação de um monumento, de um monumento para fazer o futuro pousar na frente. Isso é sensacional. Eu só recebi essas fotos desse lugar pelo Márcio, suave, e cada vez ele falou, quem sabe aqui perto desse lago. Olha a nossa imagem, olha a nossa imagem, que linda. É bonito essa imagem. Agora, eu tinha que ter a minha imagem com esse visual do novo tempo integrado. Eu já fiz. Já está pronto. É só questão do prefeito, ou seja, que for quem vê a oportunidade de fazer uma coisa. O mundo inteiro, presta atenção, o mundo inteiro, nas mídias de hoje, na hora que Sorocaba sabe me usar, o mundo inteiro vai dizer, uau, Sorocaba, é Brasil, não é só bananas e macacos. Porque 50 anos atrás, quando saí exatos 50 anos atrás, lá da Europa, para achar o melhor emprego do mundo, aqui, durante décadas, as pessoas falaram, você é louco, você vai para o Brasil, com teu talento para madamas e macacos, agora vamos marcar um golaço. Com certeza, agora. O senhor viu o nosso estúdio aqui? Ficou bonito, não é? Sensacional. Aprovado? Não é virtual. Esse é sensacional. Esse não é virtual, é real. Sim. Obrigado, Ramos Douradinho. Adorei. Um grande abraço.